Olá a todos, sejam muito bem-vindos aqui ao canal Em Defesa da Fé Inteligente. Olha, é um bocadinho complicado quando eu vejo que o diabo tem uma astúcia muito elevada em termos de manipulação. Você vê pessoas que, mesmo tendo visto a sentença feita diante do povo, diante de todas as pessoas que lá estiveram presentes, ainda eles têm a cara de pau de querer tentar manipular a opinião pública. Eu estou a ver alguns vídeos que estão a ser gravados por estes indivíduos a tentar manipular novamente a opinião pública dizendo que o juiz deu a legitimidade ao líder que eles conhecem. É claro, o líder que eles conhecem deles, da rebelião, é o Valente Bezerra, que eles escolheram. Mas nós sabemos que a legitimidade está com quem? Nós conhecemos as pessoas que, desde lá, os 20 e tal anos atrás, estão na liderança da igreja. Mesmo diante da sentença feita pelo juiz, eu vejo o Jim Inácio a tentar trazer uma verdade que não é. Eu vejo lá o Pedro Garcia, o João Bartolomeu, a tentar manipular a opinião. Pessoal, o diabo é muito astuto. E ele mesmo sabendo que perdeu 100% a batalha, ele ainda tenta convencer pessoas. Eles, nas redes sociais, levam o comunicado oficial da Igreja Universal do Reino de Deus em Angola e alteram algumas coisas, continuam a fazer a manipulação para poder dividir a opinião. E o que está a acontecer com aqueles que não querem enxergar a verdade. Então, meu amigo, minha amiga, não se deixa iludir ou enganar com a temusia daqueles que servem ao mal. Por quê? Tanto eles queriam uma decisão judicial. A decisão foi feita. Hoje, eles aparecem trazendo novas alegações. Você vê que nem mesmo o dia em que a tal sentença foi feita, alguns desses cabecilhas não estavam lá presentes. Começaram a gravar vídeos depois de um dia, de dois dias da sentença. O único que eu espreitei nas redes sociais de Vick gravou algo foi o Jimi Inácio. Então, meu amigo, minha amiga, não se deixe enganar pela manipulação desses homens. Eles perderam a causa, eles estão envergonhados, mas eles ainda querem continuar a trazer a manipulação para pessoas desinformadas. Partilhem os vídeos, partilhem aquilo que é a informação verdadeira. O líder da Igreja Universal em Angola, o responsável pelo trabalho da Igreja Universal em Angola, é o Sr. Bispo Alberto II. E o líder mundial é o Sr. Bispo Edir Macedo. Então, não se deixe manipular. Nós colocamos vídeos aqui no canal na qual a sentença você ouviu. Você viu o juiz e ouviu. Diante do tribunal. Agora, se você quiser acreditar em pessoas que estão a manifestar e há algo de natureza que eles fazem por causa da possessão de harmonica que lhes acompanha, vai em frente. Mas, você que é atento, não se deixe manipular. Então, meu amigo, minha amiga, um forte abraço. Até o próximo.